Oi gente! Oi pessoal! Hoje nós estamos num parque de diversões e eu estou vestida de arlequina e é de palhacinha! Mas a gente não veio aqui só pra brincar não né Isa? A gente ficou sabendo que o Coringa do Mal está por aqui. Sim! Então eu e Isa viemos vestidas assim pra chamar a atenção dele e tentar recuperar a nossa LOL. Porque vocês viram né? Ele roubou a nossa LOL, ele tá querendo aprontar com a gente, só que hoje a gente vai tentar descobrir alguma coisa sobre ele e tentar recuperar a nossa LOL né? Mas enquanto a gente não encontra ele, a gente vai aproveitar alguns arrequedos né? Então vamos lá pessoal! Pessoal, estamos aqui no meio do parque e a gente achou essa super loja de bichinhos! Só que eu não sei se aqui vai ter alguma coisa que atrai o Coringa né? Apesar que eu adoro os bichinhos né? Será que o Coringa gosta de bichinho? Uma bola do Batman aliada! O que? Uma bola do Batman? Gente, uma bola do Batman! E o Coringa com certeza se atrai por isso, porque ele não gosta do Batman! E tem mais alguma coisa, será? Pikachu, Bob Esponja, Minions... Tem uma bola verde né? Tem uma bola verde? Tem uma bola parecendo uma melancia né? Não, mas eu acho que a bola do Batman já é o indício que o Coringa deve ter passado por aqui. Milagre que ele não for essa bola né? Talvez ele tente, mas vamos procurar mais gente, vamos procurar mais! Pessoal, então a gente já viu que está no caminho certo! Sim! Porque a gente viu o indício ali que o Coringa pode estar por aqui, já que tem uma bola do Batman e o Coringa não gosta do Batman! Agora a gente tem que ver onde que a gente pode ir mais né? Vamos no carrinho bate-bate! Ai, vamos no carrinho bate-bate! Gente, eu amo carrinho bate-bate! Você gosta também? Então vamos lá! Eu vou dirigir direito! Ai, amor! Vai ter que aprender! Porque eu vou em um, você vai em outro! Sim! Combinado? Então vamos nesse carrinho bate-bate! Nossa, bem que a gente podia pegar o carrinho e ir atrás do Coringa né? Ia ser divertido gente! E daí, não sei! Daí a gente podia bater no carrinho do Coringa né? Ia ser engraçado! O que você acha? Bom, então agora a gente vai pegar os ingressos aqui e vamos no carrinho bate-bate! Chegamos aqui! Meu carro tá separadinho aqui e a Isa tá posicionada! Será que você vai conseguir dirigir Isa? Não! Ai meu Deus, então eu vou bater muito em você! Se prepara! Vamos lá! Você tá aqui no meu lugar então e bora! Bora dirigir! Vamos lá! Deixa eu virar esse volante! Ah! Uh! Ei, a Isa tá batendo em mim! Eu vou te bater! Eu vou te bater! Oh! Eu vou bater na Isa pessoal! Deixa eu vir aqui Isa! Não consigo mostrar ela! Deixa eu passar na frente! Deixa eu passar na frente! Ei, Isa! Ai! Gente, que loucura! Bati na Isa aqui! Tô empurrando a Isa! Ai! Ela me bateu, mas agora eu vou bater nela! Vou pegar você, Isa! Tadinho da Isa! Eu vou seguir ela, gente! Eu vou seguir ela! Eu vou pegar ela! Vou dirigir! Cadê ela? Isabela! Vamos lá! Uh! A Isa bateu em mim! Pessoal, foi muito divertido! E aí, o que vocês acharam? Será que eu bati mais na Isa? Ou a Isa bateu mais em mim? Gente, dá vontade de... Dez vezes! Não, vinte vezes! Mil vezes! Né? Mas agora vamos em outro brinquedo, que eu quero conhecer todos os brinquedos! Vamos lá! Ai, vamos lá! Gente, aquele lá! Ai, que medão! Que gira, 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 gira! Deixa eu mostrar pra vocês! Pessoal, e agora a gente acabou de encontrar aqui o Felipe, que ele assiste o nosso canal! Dá oi, Felipe! Oi, gente! Tudo bem? Ó, Isa também tá aqui! Sim! A gente encontrou ele, está se divertindo aqui? Sim, muito! É muito legal aqui! E você acredita que a gente ficou sabendo que o Coringa tá por aqui? Você viu o Coringa por aqui? Sim, eu vi ele! Ele tava ali perto daquele brinquedo ali! Brinquedo que a gente tá pensando em isso! Obrigada, Felipe! E a gente vai lá! Tchau, tchau! Vamos lá, Isa! Vamos lá! É nesse brinquedo, filha! Bem o que você falou que queria ir! Crazy Dance! Gente, esse brinquedo parece muito legal! Mas deve ser uma loucura! E gira pra todo lado! Ai, meu Deus! Eu vou ficar tonta! Olha! A Isa tá muito doida, ele palhaça! Mas ele disse que viu o Coringa aqui por perto! Será que era o Coringa malvado? Ai, meu Deus! A gente vai ter que ir pra ver! Será que o Coringa gosta de tipo de brinquedo? Não sei, acho que sim, né? Gente, então a gente vai ficar aqui na fila! Será que eu acho que não tem muita fila? Vai ser rápido! Mas a gente volta a gravar quando for a nossa vez! Pessoal, agora a gente vai nesse brinquedo! Adivinha, né? Quem me conhece sabe que eu tô morrendo de medo! Eu também! Mas a Isa tá doida pra ir! E a gente acha que tem chance, sei lá, de atrair o Coringa, né? Mas só vai a gente! Você tá morrendo de medo, filha? Ai, eu também tô morrendo de medo! Mas a gente vai sentar aqui, pessoal! E ai, tomara que dê tudo certo, tá bom? Já volto a gravar pra vocês! Pessoal, já estamos aqui morrendo de medo! Agarradas aqui! Tomara que o seu ar não voe! E que a Isabela já falou que vai voar! Mas vai dar tudo certo, né, filha? Vai começar! Vai dar tudo certo! Vai dar tudo certo! Vai começar, gente! Ai, que loucura! Ai, que loucura! Por enquanto tá gostoso! Por enquanto tá gostoso! Ai, meu Deus! Tá girando! Tá girando! Eu vi o Coringa, gente! Por quê? Ele tá ali! Meu Deus! Tem que esperar pra vocês, gente! Vocês estão vendo, né, filha? Meu Deus, gente! Mas a gente tá girando demais! A gente tá na loucura! Calma! A gente tá girando! Calma, Alô, calma! Ai, meu Deus! Deixa eu tentar filmar o Coringa! Gente, olha ali o Coringa! Vocês viram? Eu não acredito que ele tá aqui! Ele tá seguindo a gente! Meu Deus! E agora a gente vai ter que tentar pegar ele, filha! A gente vai ter que tentar pegar ele lá no fim! Será que a gente vai conseguir isso? Ai, será que ele tá aqui no salão? Ai, gente, tá correndo medo! Olha que loucura! Meu Deus! Crazy days! Ai, gente, tá ficando muito maluca! É muito legal! É muito legal! É muito legal! É muito legal! É gostoso! Tá mocoando, filha! Gente do céu! Tô maqui na loucura! É gostoso, mas tá novo! Meu Deus! Ai, gente! Ai, gente! Ai, você tá bem, filha? Tô! Gente! O quarenta, a gente tem que tentar pegar! O quarenta, meu Deus! Mas a gente tá preso! Ai, ele vai escapar, gente! O moço tem que me soltar, gente! O Coringa vai escapar, meu Deus! Ele vai soltar o Coringa! Ele tá soltando o Coringa! O Coringa vai fugir, gente! Mas vai dar tudo certo! Vai dar tudo certo! A gente já volta! Pessoal, a gente saiu daqui! O moço soltou a gente, mas o Coringa já tinha ido! A gente tentou correr pra encontrar ele, mas... Ele sumiu, né, Isa? Agora eu não sei... Gente, olha! Isso podia ser uma porta secreta, né? Ai, não, mas é a bilheteria, gente! Ai, e agora, filha? Não sei, onde será que ele pode estar? Gente, ele é muito rápido! E como que ele entrou no brinquedo? Ele tava seguindo a gente! É! Pessoal, virei aqui pra falar com vocês! Ele devia estar seguindo a gente! Porque como que ele chegou tão rápido no brinquedo que a gente foi? Ó, e bem que o Felipe tinha avisado que ele tava lá, né? Sim! Ai, meu Deus, e agora? Onde será que a gente pode encontrar ele? Não sei! Vamos tentar ir em algum outro brinquedo! Filha! Gente, eu tô vendo um brinquedo que eu acho que combina muito com ele! Olha esse brinquedo, gente! É aqueles carrinhos, aqueles trenzinhos do terror! Bateu uma porta ali, filha! Alguém acabou de entrar! Ai, meu Deus, eu acho que esse brinquedo tem tudo a ver com o Coringa Malvado! Porque ele é malvado e isso daqui é de terror, gente! Eu acho que a gente tem que ir nesse, filha! Olha ali, ó! Ai, meu Deus, tem tipo umas caveiras! Gente, vamos tentar vir nesse! Tomara que a gente encontre! Pessoal, estamos aqui no carrinho e a gente vai entrar! Ai, meu Deus, vai... Ai, gente! Tá muito escuro aqui, tá tremendo demais! Ai, meu Deus, tem uma luz vermelha ali! Tem alguma coisa aqui? Ai! Gente! Olha que macabeira! Ai, gente! Meu Deus, mais nada do Coringa, Isa! E agora? Tem um negócio ali, tem um negócio ali! Tem um negócio ali! Ai, meu Deus! Pelo menos, saímos pra fora! Gente, dá pra ver todo o parque aqui em cima! Que legal! Olha aquele negócio! Meu Deus, que loucura! Ai, vai me trazer! Ai, cadê o Coringa? Ai, cadê o Coringa, você viu ele? A Isa tá se divertindo e eu preocupada com o Coringa, gente! Isa, você se divertiu? Só eu que tô preocupada, gente! A Isa tá curtindo demais o parque! O parque do Tupã é muito legal, né, filha? Meu Deus, vamos se divertir mais, então! Aliás, vamos procurar o Coringa? Vamos se divertir? Eu não sei! Pessoal, agora a gente tá aqui perto do Kami Kaze! Olha o tamanho disso! Tem que ter muita coragem! Fica de ponta cabeça! Ai, você teria coragem, Isa? Os cabelos vão todos pra cima! Os cabelos vão todos pra... É, vira de ponta cabeça, gente! Isso tem muito a ver com o Coringa, hein? Porque eu acho que ele é corajoso, né? Se ele é todo malvadão... Ai, eu também não vou agora, gente! Isso daqui é legal ir de noite, porque ele pisca, brilha! Mas eu não podia... Vamos voltar aqui de noite outra hora? Vamos! Vai ser legal, vamos voltar! Mas agora a gente tinha que tentar achar o Coringa, Só que, gente, a gente já andou a pôr tudo... Ai, olha que fofinhos! Ai, eu adoro bichinhos, gente! Ai, olha aqui quanto dinheiro! É um joguinho, hein? A gente podia tentar jogar depois, né, filha? Ai, gente, mas aqui tem alguma coisa de Coringa? Ai, olha, tem esses monstrinhos aqui, ó! Ai, gente, mas Coringa é nada! E agora? Não sei, filha, vamos ter que procurar mais ele em algum lugar! Gente, estamos procurando aqui, mas a gente já andou bastante e não encontrou ele! Eu acho que ele percebeu que a gente viu ele e ele deve ter ido embora, se escondido! Eu não sei, pessoal! Deixa eu virar aqui a câmera pra falar com vocês de volta! Gente, eu já até tirei o casaco, ó! Que eu tô morrendo de calor de tanto que a gente já caminhou procurando Coringa, né, filha? Eu acho que depois que a gente viu ele naquele brinquedo e que ele ficou muito doido, que é o Crazy Dance, ele se escondeu, ele fugiu! Pior que agora eu nem sei se ele tá por aqui, né? Ah, ele pode ser por aqui! Olha, gente, se alguém vier aqui no Parque Tupã, em Camboriú, por favor, procura o Coringa, vai em vários brinquedos pra ver se encontra ele, tá bom? Ah, e a gente vai continuar por aqui brincando, se ele aparecer eu volto a gravar, mas tô sem esperança porque a gente já procurou bastante! Mas a gente vai pensar em algum plano pra voltar aqui outra hora, né, Isa? Pessoal, então quem gostou desse vídeo, deixa muito like aí embaixo, se inscreve no canal se não for inscrito, tá bom? Um beijão! Mua! Tchau!